Olá, meu nome é Isaac Bernardo, sou ator, diretor, professor de Interpretação da Faculdade de Cáudio de Artes Cênicas. Bom, como o cinema me atravessa, olha, posso dizer completamente, ele faz parte da minha vida, me formou e continua me formando, formando o meu consciente, o meu inconsciente, o meu imaginário, a minha alma, o meu espírito. Eu me lembro desde pequenininho, quando era pequenininho, lembrando de ir ao cinema, que experiência mágica, naquela tela, onde as coisas aconteciam, eu não pensava mais em nada, só visualizar aquilo que estava acontecendo e como aquilo saía ainda, quando saía do cinema, pensando em tudo que eu tinha vivido. E essa sensação continua presente, né? Eu, quando vejo um filme que abre uma porta para mim, abre uma janela, como se a minha alma se expandisse. E o cinema tem esse dom, tem esse poder, né? E tanto como espectador, como artista também. Como eu sou professor e diretor, várias vezes eu recorro ao cinema para dizer como eu imagino uma cena, como eu acho que um ator pode se aproximar de uma atuação mais interessante. Às vezes, vai vir aquele ator trabalhando naquele filme, naquela cena, e também esteticamente, né? Como ele faz parte do imaginário, né? Então, às vezes, é uma referência que você nem consegue saber, mas ela está ali. Como a literatura, a literatura também tem esse poder, a pintura.